Olá! Está na hora de mais uma videoaula de língua portuguesa. Já arrumou seus materiais e o seu cantinho de estudo? Sim? Então vamos nessa! E não se esqueça de colocar a data em todas as atividades e de encaminhar para o seu professor ou a sua professora. Combinado? Combinado? Na aula de hoje vamos estudar sobre outra classificação que as palavras podem receber. Você se lembra quando estudamos sobre substantivo comum e substantivo próprio? Vou relembrar com você. Substantivo comum é aquele que é comum a todos os seres da mesma espécie, como cachorro, gato, peixe e tantos outros. Já o substantivo próprio é quando se trata de algo específico, de algo único. Por exemplo, nome de pessoas. Maria, Clara, João, Pedro. Pois bem, agora vamos estudar sobre os substantivos femininos e os substantivos masculinos. Ah, mas muita calma! Não estou falando do que é mulher ou homem, menina ou menino. Estou falando de palavras. É que as palavras, uma única palavra, se refere tanto para o homem quanto para a mulher. Observe este exemplo. O que está escrito aqui? Muito bem! Criança. Aqui ao lado está escrito a palavra criança. Observe este outro exemplo. O que nós temos ao lado da palavra criança? Isso mesmo! Uma menina! Muito bom, hein? Então, eu posso usar a palavra criança quando eu quero me referir a uma menina, certo? E neste outro exemplo? O que temos? Ah, apareceu um menino! E nós também podemos falar que o menino é uma criança. Mas então a palavra criança é um substantivo feminino ou masculino? Como podemos saber? É muito simples. Para a gente descobrir se uma palavra é um substantivo feminino ou um substantivo masculino, basta colocar as letrinhas a, as, ou, uma, umas, que indicam os substantivos femininos. Ou, o, os, ou, um, uns, que indicam os substantivos masculinos. Vamos voltar no exemplo da palavra criança. Que podemos usar tanto para se referir a uma menina, quanto para um menino. Podemos falar O criança, a criança. Qual é o correto? A resposta certa é a criança. O criança não existe. Mas existem outras palavras que podemos usar tanto a, quanto o, na frente que está certo. Observe a palavra dentista. Neste exemplo, o substantivo aceita tanto a palavra a, quanto a palavra o, na frente. Cabe aqui a definição que você quer dar a palavra. Viu só? É isso que eu digo. Que os substantivos femininos e masculinos não significam menina ou menino, homem ou mulher. Parece até um pouquinho difícil, né? Mas não se preocupe. Quando você começar a fazer as atividades, verá que é bem simples. Então, para definir os substantivos em feminino ou masculino, basta colocar as palavras a, as, uma, umas, ou, o, os, um, uns, na frente. Vamos colocar tudo isso em prática? Abra seu livro na página 110. Atividade 1. Complete as frases a seguir com as palavras do quadro. As palavras do quadro são O, os, a, as. Atenção! A mesma palavra pode ser usada mais de uma vez. Letra A. Toquinho e Vinícius compuseram canções infantis, famosas como Espaço, pato, espaço, casa, e, espaço, foca. Letra B. Espaço, músicas de toquinho, agradam, espaço, crianças, e, espaço, adultos. Na atividade 1, nos itens A e B, você terá que completar esses espaços aqui, com as palavras do quadro. Presta atenção, que a mesma palavra pode ser usada mais de uma vez. Vamos relembrar as palavras. O, os, a, as. Atividade 2. Agora, complete as frases com estas outras palavras. Um, uns, uma, umas. Atenção! A mesma palavra pode ser usada mais de uma vez. Letra A. Aquarela é espaço, canção que fez, espaço, sucesso, estrondoso, e deu, espaço, alegria imensa ao compositor. Letra B. A partir de, espaço, poemas, toquinho e vinícius, criaram, espaço, canções que até hoje são cantadas pelas crianças. Nesta atividade, você terá também que completar esses espaços das frases com as palavras. Um, uns, uma, umas. Lembre-se que a palavra pode ser usada mais de uma vez. Ok? Procure os substantivos nos exercícios 1 e 2, considerando as palavras que vêm logo após das palavras o, os, um, uns. Conforme o primeiro quadro. Já no segundo quadro, temos as palavras a, as, uma, umas. Vamos agora para a página 111. Logo no começo da página, encontramos esse box explicativo. Vamos ler. Os substantivos podem ser masculinos ou femininos. São masculinos aqueles que podem ser acompanhados de o, os, um ou uns. São femininos aqueles que podem ser acompanhados de a, as, uma ou umas. Viu só? Aqui nós encontramos o resumo de tudo o que já conversamos anteriormente. Atividade 4. Agora, volte à atividade 3 e complete o título dos quadros. Para você completar o título lá do exercício 3, lembre-se. Se tiver a, as, uma ou umas, é substantivo feminino. E se tiver o, os, um, uns, é substantivo masculino. Atividade 5. Ligue cada palavra dos círculos a uma ou mais figuras. Depois, escreva os pares que formou. Siga o exemplo abaixo. Desse lado aqui, temos as palavras o, um, a, uma. Nesse outro lado aqui, temos controle remoto, livro, poltrona, televisão. Na atividade, você terá que ligar a palavra a uma ou mais figuras. Para te ajudar a responder, já tem um exemplo pronto aqui. Presta atenção. O controle remoto. Um controle remoto. Observe esse exemplo e mãos à obra. Hoje, nossa aula foi bem produtiva e com bastante novidade. Mas, está chegando ao fim. Se tiver alguma dúvida, procure seu professor ou a sua professora. E por hoje, é só. Foi muito bom ter você comigo. Um beijinho e tchau, tchau. E aí Obrigado.